Salve galera! O vídeo de hoje vai ser rápido e eu quero compartilhar aqui um segredo, uma triquezinha pra quem possui este plugin aqui, Filter Freak, da Sound Toys. Pra quem não conhece os plugins da Sound Toys, eles são muito bons. Eles são plugins high-end, assim, de altíssima qualidade. Eles não são baratos não, tá? Só que sempre rola promoção. Eu peguei, há muito tempo atrás, numa promoção de Black Friday e ainda consegui um desconto de estudante. Chorei lá no e-mail e eles me deram. E aí eu paguei, na verdade, na Black Friday estava com 50% e eu consegui mais 50% que é o desconto de estudante. Então saiu 25%. É um plugin que... uma série de plugins, na verdade, né? Esse aqui é o Filter Freak, que essencialmente ele é um filter, ele é um filtro, né? Só que a Sound Toys, ela tem uma característica de criar uma emulação analógica muito foda, assim. Eles são os que realmente emulam, chegam muito próximo dos equipamentos analógicos. E a gente pode utilizar esse plugin aqui, embora ele seja um filtro, a gente pode utilizar como saturação. Ora, como assim? Muitas vezes acontece que ele tem esse input e output, né? Todo plugin, todo hardware que tem esse input e output, isso aqui está relacionado ao gain staging, né? É o volume de entrada e o volume de saída. Uma vez que o volume de entrada, a gente aumenta muito, a gente bota pressão nisso aqui, começa a ocorrer distorção. Começa a ocorrer saturação e depois distorção. Num ambiente digital, geralmente isso é bem desagradável, é uma distorção desagradável. Já no ambiente analógico, muitas vezes essa distorção é interessante. A gente pode dar um overdrive aqui, né? E esse plugin é especial por isso. A gente pode dar um overdrive aqui, a gente pode socar o input aqui no talo. E você vai perceber uma saturação bem interessante e que nos drums, na bateria, fica muito legal. Ora, mas também temos o decapitator, né? Que é o... a saturação mesmo. Decapitator. A gente tem esse aqui que é uma saturação. Por que a gente não usa, então, o decapitator nos drums? A gente usa também, é bom também, é legal. Então, por exemplo, eu tenho meus drums aqui. E aí a gente soca um drive. Tem um dry-wet. Vários tipos de emulação analógica. A gente percebe que esse aqui, ele evidencia mais os transientes agudinhos. Cada um emula um hardware diferente. Só que o decapitator, ele acaba meio que abafando os transientes nas bateras. Então, muitas vezes, o resultado não é tão legal. Agora, olha o resultado com o Filter Freak. Então, eu vou colocar o Filter Freak aqui. Deixa eu abrir ele. Deixa eu colocar ele no default aqui. Sei lá. Deixa eu pegar um preset para colocar no default de novo. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a frequência, porque eu não quero filtrar nada. Não quero filtrar nada. Aqui a gente vai trabalhar no input e no output. E eu vou entrar na outra tela aqui, para a gente ver se não está tendo nenhum... Então, olha... Então, olha... Menos 11.9... Menos 11.6... Quando eu ligo ele... Não muda muita coisa. Muda um pouquinho. Mas aí, a gente vai socar os gringos chamam de Crank Up. A gente vai dar uma crencada nesse input aqui. Aumentou bastante. E aí, a gente reduz aqui. No output. Vai ficar mais ou menos igual ali. E aí, eu posso escolher diferentes modos aqui, né? Esse dirt é legal. Deixa eu ver nos meus monitores aqui. Percebe que, com o mesmo volume... Pois vamos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Irado, né? Então, essa é uma dica aí Pra você O efeito é basicamente Sei lá, talvez uma compressão paralela Agressiva, assim Até difícil comparar Mas ele Evidencia muito os drums, né? Você percebe que Não é só uma questão de volume Porque ele também Ele vai reduzir a dinâmica Como toda saturação faz, né? E Como a gente reduz a dinâmica Aumenta o volume percebido Então Ele reduz os picos Eu tô colocando no grupo inteiro E naturalmente Toda saturação que você coloca Pode ser um decapitator Pode ser qualquer outra Ele também tem um efeito De redução de dinâmica Assim como o compressor É um efeito que ocorre E quando a gente reduz os picos A gente aumenta O volume percebido, né? Então, estando no mesmo dB Você vai ter um volume percebido maior Porque é como se eu estivesse comprimindo Todo mundo E aí eu puxo o volume de todo mundo pra cima Então Pra ser mais justo Eu até Poderia reduzir um pouco mais aqui Pra ser um pouco mais parecido Assim com O som original, né? Sem efeito Muito massa, né? Bem tridimensional Potente Com presença É uma trick irada essa Espero que você tenha curtido Tamo junto E até a próxima aula